Rogério Skylab, por favor. Viajei para São Paulo numa velocidade constante de 60 km por hora. Minha concubina cumpre o mesmo percurso a 120 km por hora. Pergunta-se quem chega primeiro e qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Comprei um fuzil AR-15 por 50 mil reais. Meses depois, vendi esse mesmo fuzil por 5 mil reais. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Me casei, tive dois filhos, me separei, pago pensão e sou fudido. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Um ciborgue entrou em pane. Pergunta o seu nome e ele responde. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Eu olho para você e você olha para mim. Eu olho para você e você olha para mim. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Subi numa árvore. Se cair, me arrebento todo. Eu me jogo. Eu me arrebento todo. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Urinei no poste da primeira esquina. Uma operária me viu e gritou assim. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Estou doente, deitado numa cama. Um corvo na janela grita. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido?